Bem amigos da TV do Povo, nós estamos no Encontro Político e quem está com a gente aqui hoje é o deputado federal Leonardo Quintão, que tem uma história de 2000, ano 2000, ele foi o vereador mais votado de Belo Horizonte, em 2002 ele foi o deputado estadual mais votado na sua coligação e em seguida, 2006, deputado federal mais votado, depois da sua história política, 17 anos já se passaram de história, parece que começou ontem né deputado? É importante, a gente gosta de trabalhar na política e trabalhar para as pessoas mais pobres e nós temos feito um trabalho, agora novamente aqui em Patinga, o Sebastião Quintão, meu pai, prefeito e nós estamos retomando com mais força o nosso trabalho por ter um prefeito que está colhendo o nosso trabalho, então nós estivemos aqui falando do trabalho que a gente tem feito em Brasília, que é de extrema importância, ajudando a saúde, vamos fazer um mutirão de cirurgia, nós conseguimos 6 milhões de reais para ir para a Tinga, para fazer um mutirão de cirurgia, são recursos que nós estamos recuperando da compra, de aquisição de alimentos, 1 milhão e meio, nós conseguimos, o doutor Gerson falou que os recursos estavam perdidos, na ordem de 4 milhões para reformar e construir duas creches, enfim, são vários recursos que nós estamos trabalhando para ajudar a nossa cidade. Nós lançamos aqui o programa do Esporte de Vazia, eu coloquei 1 milhão de reais este ano e o meu compromisso, os times se trabalhar direitinho com recursos, nós vamos colocar todo ano 1 milhão de reais, então nós estamos trabalhando para a cidade. Lançamos aqui o programa do governo federal, que é o cartão reforma, pedindo para a prefeitura para cadastrar as famílias, mais rápido, principalmente ajudar na liberação desses recursos, também a carteirinha do estudante, que é de extrema importância, a Secretaria Nacional de Juventude vai mandar equipe aqui para treinar o funcionário da prefeitura, de jovens de 15 a 29 anos, que tem vulnerabilidade social para conseguir esse passe, meia entrada para os jovens, então são vários projetos que nós queremos fazer, iniciamos aqui, estamos apoiando o time Patinga também, novamente, o time vai voltar, vai jogar, estamos reformando o campo do Patingão, que já está quase pronto para jogar, um recurso de 1 milhão e 800 que estava perdido, também nós recuperamos, está refazendo a família para fazer algumas pequenas reformas no Lamengão. Com isso, então, traz emprego e renda direto e direto para a cidade de Patinga e parece que tem projetos para salvar as empresas do Vale do Aço, em especial de Patinga. Isso, nós estamos trabalhando no Refis, já publicamos o Refis para as empresas parcelarem suas dívidas, nós vamos melhorar agora na Câmara, para que você, empresário, possa manter a sua empresa aberta e também o projeto, que eu sou coordenador em Minas Gerais, da Lei Candir, a União deve 900 bilhões de reais, quase 1 bilhão de reais para a Ipatinga. Você de casa ouviu bem, não é 900 reais ou 900 mil? 900 bilhões de reais, quase 1 bilhão de reais. E nós estamos lá em Brasília, nós vamos aprovar uma lei para que, essa lei que foi aprovada há 20 anos atrás, que exonera as exportações e sai aqui das minas, das empresas metal mecânica, que não pagam o ICMS e os impostos, para que elas possam, a União, pagar essa instituição para a Ipatinga. Também nós derrubamos o veto presidencial agora, que é o ISSQN do cartão de crédito que você usa em Ipatinga e esse imposto vai para o estado de São Paulo. Agora vai ficar aqui em Ipatinga. Tem alguma coisa a ver com a Ipatinga? Não tem nada a ver. Então nós derrubamos o veto para esse recurso ficar aqui. Nós vamos levantar agora quanto que Ipatinga vai receber, mas será milhões de reais também. Tá certo. Deputado, parabéns, sucesso. E aí a gente continue pedindo a você que comente, que eu tenho certeza que o deputado vai responder os comentários aí embaixo no vídeo. Obrigado a todos, a ter vindo o povo, a gente se encontra aqui. Tchau, pessoal. Tchau. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Até a próxima.